Salve, salve rapaziada que acompanha meu canal, Henrique do Papacapim Estamos pegados aí galerinha, mais uma campeada top aqui, no engenho do meu amigo Estamos desse jeito aqui, vamos fazendo uns movimentos aqui com o veno Vamos deixar ele penduradinho aqui um pouquinho Olha isso aí rapaziada Local, show de bola A gente vai ver se a fêmea aparece por ali por baixo Lá embaixo está a pegada, muitos passarinhos cantando, tem muitos passarinhos top A rapaziada aí está chegando e está representando Cuida para cuidar, motoqueiro E a gente está dando esses movimentos, a gente não vai colocar o veno agora logo de cara A gente dá uma voltinha e depois leva e vê como é que ele vai se comportar Olha aí Acabou de deixar ele aqui Topado Essa campeada aí, esses passeiozinhos no mato, já tem duas pessoas ali do outro lado Tem mais dois passarinheiros Que arrodearam E é muito importante, tem criador que já chega, já coloca de cara E não é bem assim né, os movimentos aí no mato, antes de colocar na guerra É essencial né Ó o veno está ali Porrada de passarinho cantando aí, tem coleiro, tem pavacapim pardo né, tem pavacapim pintado A galera hoje está recheada aqui no arejo né Rapaziada, quem estiver chegando aí ó, já se inscreve no canal Esmaga o dedo no like né Esmaga o dedo no like Se inscreve no canal Ativa aí o sininho de notificações E compartilha galera, compartilha aí o vídeo aí do Henrique do Papacapim Que vai estar sempre ajudando né Deixa o comentário de vocês aqui embaixo Que eu vou estar respondendo todos aí, beleza Tamo junto, cuida pra cuidar Mais uma puxada no mato aí Né, esses passeios no mato, essas campeadazinha Que é o ouro né Vamos ver se a fêmea ainda está chegando por aqui O Venor, ó Já soltou o canto rapaziada Então, é muito simples Vocês foguear seus coleiros e pavacapim né Não tem bicho de certo cabeça, não tem mistério Bem prático né Fácil Cheguei aí ó, na campeada A galera está por ali Os passarinhos estão engolindo lá embaixo né O Venor respondendo O que é que eu faço? Faço esses movimentos galerinha Que isso vai ajudar muito aí O processo pra foguear O seu papacapim ou coleiro né E depois eu desço Se ele quiser Eu vejo que ele está cantando bem A gente coloca mais próximo lá E disputa canto Mas o passarinho já chega de viagem Já empurra pra cantar de cara É... Tem criadores que não ligam pra isso Mas... Particularmente eu não faço isso Eu... Faço um passeiozinho Pra ele sentir o clima E depois se ele estiver bem Eu coloco um pouquinho distante Pra disputar canto E é assim Que eu faço com meus coleiros e pavacapim né Tanto é pra... Pra não forçar né Olha, eu tô vendo que tem um ali ó Não sei se é a fêmea de bisil Olha aí, o Venor tá cantando bem Tem outras gaiolas por ali também E é isso aí ó Cuida É isso aí rapaziada Mais uma dica aí De manejo né Na campeada Ou na puxada No mato aí Rapaziada aqui sempre Faz esses movimentos No mato Pra foguear seus coleiros E papacapim né Ó O Venor já abriu Veio Chamando de ordem Só fiz pendurar Esse Venor ele é diferenciado em mato Rapaziada Já percebi Que ele gosta muito Não só de mato Mas de rua também Mas ele não tem isso de Botar nos lugares Ele não cantar Qualquer lugar Você coloca ele canta Passarinho muito ativo E... No mato ele não faz feio não Rapaziada Representa muito Cheguei agora O que que eu fiz? Tá uma série de passarinho Cantando bem né Gritando Preferi fazer esses movimentos Esses passeios Pra ele sentir o clima Depois eu descer E ver de fato Se ele chegar bem A gente coloca Pra cantar de longe Ou disputar canto Isso vai ajudar demais Aí os seus coleiros Do papacapim né Particularmente Eu não faço isso Já chego Já coloco na guerra O bom Os pássaros Que tá molinho ainda Que não tá Firmado né No caso Que tá chegando Que tá querendo firmar Cantoria O correto é esse procedimento Rapaziada É tirar do acosto Tirar lá Dos passarinhos Que tão prontos Que tão cantando bem E a gente faz Os passeiozinhos E depois Se o pássaro Se sentir bem Ou você sentir Que ele tá bem Você coloca de longe Pode disputar canto Normal E com certeza Aí ele vai responder Bem né O vento tá saltando o canto Ele tá ali A gente sempre faz Esses movimentos E depois a gente Desce com ele Que com certeza Ele vai chegar bem né Olha o ambiente aí Rapaziada Essa puxada É diferenciada No mato Esses passeiozinhos Os coleiros aí Papacapinha Ajuda demais A foguear né E hoje eu tô deixando Mais uma dica Pra vocês aí Né Chegou na campeada Dá um movimento Rapaziada Deixa ele sentir o clima E depois aí Vocês Quiser Vocês colocam No acolcho né Cuida pra cuidar Mutoqueiro Tão pegado Mais uma Puxada aí Hoje eu trouxe O papacapinha Vendo E ele tá Soltando as notas Tá cantando muito Esse passarinho É um passarinho Que Que é chato Se deixar Ele Se der passagem Ele vai se embora Rapaziada Vai se embora Vamos ver se Teve uma vez Que eu vim Pra esse local Aqui em cima E A fêmea Veio na gaiola Do rapaz Ali embaixo E o veino Tava aqui em cima Ela veio também Mas eu acho que Que hoje Acho difícil São 6h25 O sol já tá pegado Aqui rapaziada É bocada Cuida É o ouro Vamos descer lá A descida aqui É cabulosa Esses movimentos Galera Vamos deixar a preguiça De lado aí A galerinha Que tá com tempo Que tem um tempo aí Sobrando Vamos dar esses Banzinhos de sol Passeio na rua Puxado no mato Passeiozinho no mato Isso ajuda demais aí Os seus coleiros E papacapinha A soltar canto A cantar Infelizmente Hoje Os pendões Tá tudo seco Rapaziada Tá difícil Não tem não Já tô vendo aqui Tá tudo seco A gente tá Dentro do mato Mesmo aqui Tem uma plantação De macaxeira Esse ambiente É show Vou mostrar Mostrando a vocês Aqui Olha aí O venda O venda Respondendo bem Olha o ambiente Tem mais uns estacas ali Tem outra ali Olha o venda aí Rapaziada As plantações Aqui Esse aí É campeada No sítio Aqui De um amigo Essa campeada É diferente É o ouro Olha aí E o venda tomando banhozinho de sol Soltando as notinhas dele Olha isso O problema É que De muitos criadores Às vezes É a impaciência Tem muitos criadores Que Não tem paciência Com coleiro O papa capim E acaba Não rendendo Na mão dele E ele acaba Fazendo a transição De passando Para outro criador Mas é isso aí A gente entende Começa A ver aí O coleiro O papa capim De uma maneira Diferente E Entender um pouco Do que eles estão querendo Você quer descanso Você está precisando De algum medicamento E por aí vai Esse papa capim Venda um pássaro muito bom Ele sentiu aí Rapaziada Um bico A gente deixou ele Em dias aí Sossegado E ele não parava Mas eu senti que Ele Estava com alguma coisa A gente deu um descanso E ele está cantando bem Está cantando muito Então É crucial aí Você está sempre observando Os pássaros de vocês Está sempre de olho Que Vai ajudar muito aí Se os pássaros Estiverem passando Por alguma fase De muda de bico Ou algum sintoma Que apareceu nele Então é isso aí Rapaziada Cuida para cuidar Esse aí foi o vídeo de hoje Mais uma campeada Top De papa capim Coleiros Aqui no Engenho Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem até o final E assistem aí Essas dicas Que vai ajudar demais Principalmente Para os criadores Iniciantes Beleza Valeu Tamo junto Aquele abraço aí Do Henrique Do papa capim Cuida Tchau Tchau Tchau